A ressurreição de Cristo é de outra natureza, muito superior, de outra categoria, para nunca mais morrer. Mas a ressurreição de Lázaro, o significado dessa ressurreição é um anúncio da ressurreição de Cristo, da vitória de Cristo, essa sim definitiva e total sobre a morte e sobre o pecado. É uma página maravilhosa e tem detalhes fantásticos. O sinal é descrito em dois versículos finais, mas todo o corpo do Evangelho, primeiro o diálogo de Jesus com os discípulos, depois o diálogo de Jesus com as duas irmãs e depois o desfecho, Cristo que ressuscita o Lázaro. É muito bonito. É uma família que hospedava Jesus. Betânia fica a três quilômetros de Jerusalém, muito pertinho. Sempre que Jesus ia com os apóstolos em Jerusalém, ficava hospedado na casa de Marta, Maria e Lázaro. Eram seus amigos. E é interessante que as irmãs mandam o recado para Jesus. Só que quando o recado chegou, Lázaro já tinha morrido. Mas o recado é muito bonito. Senhor, aquele que amas está doente. O que elas pediram? Explicitamente, nada. Modelo de oração. Nós, quando pedimos alguma coisa, damos todos os detalhes para Deus, como se Deus não soubesse nada. E se a gente não detalhar, vai que ele não faz a coisa direito. Maria, nas bodas de Caná, ela fez a mesma coisa. Eles não têm vinho. O senhor sabe o que fazer. Que bom se a gente aprendesse a rezar assim. Colocar diante do senhor a necessidade. Só. Deixa ele fazer. Ter a confiança de que Deus vai agir. Agora, Jesus, fala aqui, Jesus os amava, era amigo deles, e esperou o Lázaro morrer. Vocês repararam que, nesse evangelho, Jesus só leva bronca de todo mundo? Quando ele fala que vai para Jerusalém, os apóstolos falam, Senhor, há pouco estavam querendo te apedrejar, e o senhor vai voltar lá? Depois, quando ele chega, as irmãs, Senhor, se o senhor tivesse chegado antes, não tivesse atrasado, meu irmão não teria morrido. A Marta fala isso, a Maria fala isso. Depois, ele fala, tirai a pedra. Senhor, tenha dó, vai. Faz quatro dias que ele foi enterrado. Já está cheirando mal. Interessante esse detalhe do quarto dia. Os antigos rabinos acreditavam que a alma do defunto ficava rondando o corpo até três dias. Aqui, quarto dia, é quando já foi embora, acabou, desiste, não tem mais jeito. Cheirando mal. Jesus, ele fala, eu estou contente de não ter chegado em tempo para que vocês creiam. E ele fala, esta doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus, para que Deus se manifeste, para que o Filho de Deus seja glorificado por ela. porque, irmãos, de verdade, o acontecimento foi tão grande que os judeus, os sumo-sacerdotes, decidem matar Jesus. E aí que vai aparecer a glória de Deus na ressurreição de Cristo, na morte de Cristo e na sua ressurreição. Tá bom, mas essa palavra é para mim, é para vocês hoje. Cada palavra que Jesus fala é para cada um de nós. e ele nos chama pelo nome Lázaro sai para fora. Lázaro significa Deus ajuda. Deus ajudou. Ajudou mesmo. E o Senhor conhece cada um de nós aqui pelo nome. E quantas situações na nossa vida que a gente também dá bronca em Deus. Por que que o Senhor deixou chegar nesse ponto? Por que que o Senhor não fez alguma coisa? Por que que o Senhor não me atendeu quando eu pedi? Por que que o Senhor demorou? Quantas broncas nós, quantas queixas nós temos muitas vezes de Deus? Que paciência que tem Cristo conosco. O Salmo que nós rezamos é maravilhoso. Se levar desenconta nossas faltas, quem haverá de subsistir? Senhor, quem é que vai ficar de pé se o Senhor levar na ponta do lápis todas as burradas, os pecados, os atos de egoísmo que eu já fiz? Mas em vós se encontra o perdão. eu vos temo e em vós espero. Esse Salmo chamado de profundis, porque em latim começa das profundezas eu clamo a vós, Senhor, do profundo da minha miséria, do profundo do meu sofrimento, do profundo dos meus pecados, eu clamo a ti, eu grito a ti. Senhor, escuta a minha voz. um salmo lindo. No Senhor toda graça, todo perdão, todo dom e toda redenção. O Senhor não só nos perdoa, o Senhor nos liberta dos pecados. nos perdoa, o Senhor não só 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 nos perdoa, o Senhor o Senhor não só nos perdoa, o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor o Senhor não só nos perdoa, o Senhor